Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Acontece Agora. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo, com tudo que você precisa saber nesta segunda-feira, que aliás, é a última segunda do ano. Menos de uma semana depois da autorização, a União Europeia começou a vacinação contra um novo coronavírus. Cidadãos de Alemanha, Espanha, França, Grécia, Itália e outros países do bloco já começaram a receber o imunizante. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lembrou que a vacinação é importante para a proteção geral das pessoas. É importante que as pessoas estejam dispostas a se vacinar. As vacinas são seguras, efetivas e são não somente uma proteção para as pessoas, como, claro, para o ambiente delas. As primeiras doses da vacina Pfizer-BioNTech chegaram durante o fim de semana aos países membros do bloco. A Europa é a região mais afetada do mundo pela pandemia, com mais de 25 milhões de casos e 546 mil mortes. Em paralelo à vacinação, cada vez mais países detectam casos da nova variante do coronavírus, possivelmente mais contagiosa, descoberta inicialmente no Reino Unido. Canadá, Itália, Suécia, Espanha e Japão notificaram nas últimas horas infecções com esta nova cepa, depois de França, Alemanha, Líbano e Dinamarca. Cerca de 40 países já começaram uma campanha coletiva de vacinação contra a Covid. Aqui no Brasil, ainda faltam alguns passos para o início da imunização, que está prevista para começar entre janeiro e fevereiro. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou que a previsão é que quase 25 milhões de doses de vacinas estejam disponíveis em janeiro. Entre os acordos realizados até agora, estão sendo consideradas as vacinas Coronavac e Pfizer-BioNTech. A Fiocruz vai ser responsável pela produção da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a AstraZeneca. Também há contratos com estados para aquisição da vacina Sputnik V. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, pode permitir o uso emergencial do imunizante, o que possibilita o início da vacinação antes do registro oficial. Mas até o momento, nenhuma empresa entrou com o recurso. De acordo com a Anvisa, após o pedido, a análise deve acontecer em até 10 dias corridos. A expectativa do ministro Eduardo Pazuello é que a vacinação em massa deva começar a partir de fevereiro. Pazuello ainda reforçou que todos os estados vão receber a vacina contra a covid-19 de forma igualitária e proporcional à população. E ainda falando sobre a vacina, a AstraZeneca afirmou que encontrou a fórmula vencedora para o imunizante contra a covid. Essa vacina é mais barata que as concorrentes e não precisa ser armazenada em temperaturas tão baixas quanto a da Pfizer, por exemplo, que precisa ser guardada a menos 70 graus Celsius. O diretor-geral da empresa disse em entrevista com o Sunday Times que o grupo farmacêutico britânico descobriu como alcançar uma eficácia que, com duas doses, é alta como a das outras vacinas. Ele também garantiu que o imunizante assegurava uma proteção de 100% contra as formas graves da doença. Nos resultados provisórios dos testes clínicos em grande escala no Reino Unido e no Brasil, o laboratório britânico anunciou que a eficiência média era de 70%. Outras vacinas, como a da Pfizer e da Moderna, apresentaram resultados acima de 90%. Por trás desse resultado médio de 70% se escondem grandes diferenças entre dois protocolos diferentes. A de 90%, alcançada em voluntários que receberam a metade de uma dose e uma dose completa um mês depois, mas só 62% em outro grupo vacinado com duas doses completas. Em Israel, começou ontem um terceiro confinamento para tentar frear o aumento de casos de coronavírus no país. Os israelenses não vão poder se deslocar a mais de um quilômetro de casa e a maioria do comércio só vai poder funcionar para entregas. Os setores profissionais que não recebem público só vão poder manter metade dos funcionários nas instalações. As medidas vão ter duração de pelo menos duas semanas, um período que pode ser estendido a um mês se o número de contaminações se mantiver acima da barreira das mil diárias. Enquanto isso, o país segue adiante com a campanha nacional de vacinação, iniciada na semana passada. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, declarou que o objetivo é imunizar em um mês 25% dos 9 milhões de habitantes de Israel. Uma jornalista que cobriu a epidemia em Wuhan foi condenada hoje a quatro anos de prisão. Jornalistas e diplomatas estrangeiros que compareceram ao tribunal de Xangai em que Zhang Zhang foi julgada foram impedidos de entrar na sala de audiências. A ex-advogada viajou em fevereiro a Wuhan, na época epicentro da epidemia, e divulgou reportagens nas redes sociais, a maioria delas sobre a situação caótica nos hospitais. De acordo com o balanço oficial, a cidade de 11 milhões de habitantes registrou quase 4 mil mortes por covid-19, grande parte dos 4.634 óbitos na China entre janeiro e maio. A resposta inicial da China à epidemia foi muito criticada. Pequim só decretou quarentena em Wuhan em 23 de janeiro, apesar da detecção de casos desde o início de dezembro de 2019. Zhang foi detida em maio, acusada de provocar distúrbios, uma terminologia frequentemente utilizada contra opositores do presidente Xi Jinping. O tribunal a acusou de ter divulgado informações falsas pela internet. E no ano que vem, o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, vai ser 6,7% mais barato do que este ano. Mas justamente por isso, o carro ficou desvalorizado. O IPVA 2021 pode ser pago em parcela única no dia 7 de janeiro ou em três parcelas, sendo a primeira com vencimento para o mesmo dia 7. E vamos ver como fica a previsão do tempo para a última segunda-feira do ano em todo o Brasil. Uma mudança na circulação dos ventos vai estimular a formação de várias áreas de instabilidade entre as regiões sudeste e centro-oeste. Por isso, a segunda-feira será marcada por vários temporais que acontecem a qualquer hora, especialmente entre o noroeste paulista, o centro-norte de Mato Grosso do Sul, o Triângulo Mineiro, áreas do oeste e o sul do estado de Goiás e também sobre o leste de Mato Grosso. Nas capitais Cuiabá, Goiânia e na região de Brasília, o dia vai começar com o sol e as pancadas com raios acontecem entre a tarde e a noite. Por outro lado, o dia será marcado por vários temporais, mas que intercalam aberturas de sol e a sensação será de tempo bastante abafado nas demais áreas do estado de São Paulo, inclusive na região da capital, no Grande Rio e também sobre o sul de Minas. Entre o interior fluminense e a região de Belo Horizonte, os estados do Paraná, Santa Catarina e o norte gaúcho, o dia começa com sol e chove de forma bem isolada, apenas entre a tarde e a noite. O tempo vai continuar firme e sem chuva nesta segunda-feira em todo o centro-sul do Rio Grande do Sul e entre o norte do estado de Minas Gerais e os estados do Piauí e do Ceará. A chuva será passageira no Espírito Santo e entre Salvador e a região de Natal. Na região norte, a chuva começa desde cedo entre o sul do Amazonas, o Acre, o oeste de Rondônia e entre a região de Manaus e de Boa Vista. Nas demais áreas, chove a partir da tarde, com risco de vários temporais. A mínima prevista em Florianópolis é de 20 graus e de 22 graus em Campo Grande. À tarde, a máxima vai chegar a 28 graus na capital paulista, faz 28 graus também em Brasília e a máxima chega a 34 graus em Belém. Um termopólio, que é uma espécie de fast food das ruas da Roma Antiga, foi desenterrado em Pompeia, no sul da Itália. O local descoberto recentemente em Pompeia, no sul da Itália, é o que os pesquisadores chamam de termopólio, uma espécie de fast food da Roma Antiga. Decorado com temas coloridos, o local está em excepcional estado de conservação. Os pesquisadores descobriram, pintados em cores vivas, animais, principalmente aves, e encontraram restos de comida que poderiam fornecer informações valiosas sobre os costumes gastronômicos de Pompeia, na época em que o Vesúvio entrou em erupção, em 79 d.C. Foram recuperados um fragmento de osso de pato, bem como restos de porco, cabra, peixe e caracóis em potes de barro. No fundo de um recipiente foram encontrados feijões amassados, usados para modificar o sabor do vinho. Também foram localizados ossos humanos, inclusive de um homem com cerca de 50 anos, próximo ao berço de uma criança. O balcão, preservado pelas cinzas vulcânicas, havia sido parcialmente desenterrado em 2019, mas as obras foram ampliadas para tentar preservar da melhor forma possível todo o sítio arqueológico, que está localizado em um bairro movimentado. Você sabia que a obesidade aumentou quase 70% nos últimos 13 anos? E o maior crescimento foi entre os adultos de 25 a 44 anos. Se você quiser saber mais sobre esse tema, eu volto às 11 da manhã para falar sobre esse problema de saúde que tem afetado muitos brasileiros. Em menos de uma hora. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho